Olá, meus caros consultores, empreendedores, pessoas amigas de modo geral e você aí que aceitou o desafio de ler junto comigo o livro A Arte de Viver, de epíteto. Hoje o menor capítulo do livro, ele na verdade é só um parágrafo, mas ele tem muita relevância para o empreendedorismo, ele é quase um mantra do empreendedorismo, é uma coisa que a gente observa, quem está nesse ecossistema da classe empresarial, observa isso quase que diariamente. Algumas pessoas até desistem de empreender, eu já vi consultores desistirem da consultoria e voltarem para os seus antigos ofícios porque não souberam lidar muito bem com essa questão. Então vamos lá, na página 35 ele vai dizer, aceite os acontecimentos à medida que ocorrem. Não exija nem espere que os acontecimentos ocorram de acordo com as suas expectativas, aceite-os quando eles realmente ocorrem, dessa forma a paz torna-se possível. O que é muito comum para nós que temos negócios, projetos, que estamos conduzindo ali um plano, é muito comum que a gente tenha expectativas em relação a essas ações que a gente empreende. O problema é que se você tem uma vulnerabilidade muito grande às suas expectativas, se você se submete demais às expectativas, elas vão gerar frustração. Inevitavelmente o excesso de expectativa gera frustração, porque as coisas podem não acontecer. E eventualmente realmente vão dar errado. Eventualmente essas coisas podem dar errado e vão dar errado. E você precisa estar preparado para lidar com essas frustrações. Sabendo que as coisas têm um tempo para amadurecer, têm um tempo para acontecer. Nós muitas vezes caímos nessa armadilha de achar que temos controle sobre todas as coisas. Às vezes não temos controle sobre o resultado das nossas atividades. Muitas vezes as coisas acontecem de maneira diferente. E é preciso entender que o amadurecimento de cada circunstância, o próprio amadurecimento do profissional, existe uma série de condicionantes aí que precisam estar bem alinhadas para que o resultado de fato chegue. O imperador Marco Aurélio costumava dizer que nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Ou seja, todas as experiências que eu vivo, fui eu mesmo que atraí, porque precisava esmerilhar aquelas arestas que hoje me impedem de me encaixar no quebra-cabeça da vida, daquele projeto que eu estou conduzindo. Então tudo vem para nos aperfeiçoar, tudo vem para nos melhorar. E é preciso que a gente entenda que as nossas expectativas não ocorrem no tempo que nós queremos, mas no tempo que as circunstâncias estão todas alinhadas, no tempo em que as coisas já estão amadurecidas o suficiente para acontecer, para dar certo. Então, expectativa gera frustração e quanto mais cedo nós entendermos isso, mais cedo, aliás, estaremos aí preparados para lidar com esses acontecimentos não previstos, muitas vezes indesejáveis. Por hoje era isso, espero que tenha sido útil, um grande abraço e até a próxima.